Boa noite pessoal, o Esporte na Área está no ar e a gente começa o programa falando de futebol. O Altos está encerrando a preparação para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro e o time fez mais um treino hoje à tarde no Lindolfo Monteiro, apresentando novidades no elenco, tanto com a chegada de reforços para a competição, mas também com o desligamento de atletas antes do grande dia. Pouco antes e depois do treino do Altos, uma conversa entre elenco e comissão técnica. Um dos assuntos foi o desligamento de seis atletas do Jacaré. Os contratos dos volantes Marcelinho e Arielton, do zagueiro Ricardo, do lateral Milon, do meia Jonathan e do atacante João Pedro, encerraram e não foram renovados pela diretoria Alviverde. Não é desligamento, o contrato se encerrou e não houve renovação. São atletas que desempenharam, são muito bem aqui no clube, mas que não houve a renovação contratual. A gente agradece a todos e que o Altos vai seguir o caminho dele e esses atletas vão buscar novos horizontes. Nós não chegamos a um consenso de valores com ele, tanto o Jonathan como o Ricardo, não houve um consenso entre questão de valores e salário. Aí o Altos tinha um teto, eles não concordaram e cada um seguiu o seu destino. Veja bem, o Altos tem uma diretoria e logicamente que essa diretoria se reúne, faz sua análise e depois reúne com a comissão técnica, passa as suas ideias, a sua visão. Então, isso que aconteceu. Agora, logicamente, a gente agradece a todos que estavam aqui conosco, que nos ajudaram nessa grande campanha pelo título piauense, pela grande campanha na Copa do Nordeste, avançamos de fase e agora seguiu o caminho. Logicamente, nós temos um jogo importantíssimo, domingo, fora de casa, estreando na Copa, na Série D e precisamos de um grande resultado. Para a disputa da Série D, a equipe anunciou reforços. O Altos contratou Ian Cristian, que estava no Parnaíba, além do zagueiro Jailton e do atacante Rogério. A expectativa dos novos contratados é estrear bem, com vitória, nesta Série D. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, o elenco do Altos, o elenco que foi campeão piauense e eu tenho certeza que foi muito importante eu ter vindo para cá, uma boa escolha. O técnico, o professor Flávio Araújo também, me trouxe para cá e só queria agradecer a Deus pela oportunidade. O entrosamento está muito bom ali, né? O Leandro ali é experiente, tenho certeza que vai me passar muitas coisas boas ali e eu também tenho um pouco de experiência com o zagueiro que trabalhei, também sendo mais velho que eu e o Leandro também é mais velho e eu tenho certeza que ele tem muitas coisas para me passar. A expectativa não poderia ser outra a não ser a expectativa de entrarmos para vencer e conquistar o acesso, principalmente depois desse primeiro semestre que a equipe conquistou o título do piauiense e uma boa campanha na Copa do Nordeste. A gente vai entrar definitivamente muito forte para conseguir esse acesso e a preparação tem sido muito boa, desde que eu cheguei, fazem 10 dias e tenho sido muito bem acolhido e estou feliz aqui no elenco. Não somente essa partida, mas todos os jogos da Série D são partidas muito difíceis e considerando a distância e toda a logística que vai ter, fica mais difícil ainda, mas certamente a equipe fará uma logística tranquila e a gente conseguirá jogar mais tranquilo. O professor Flávio já tem nos passados certos pontos característicos da equipe adversária e pouco se sabe na verdade, mas o que ele sabe ele tem passado e a gente está trabalhando em cima disso. Para a estreia, Flávio Araújo tem uma preocupação, é a logística complicada para chegar até a cidade de Cametá, no interior do Pará. E essa questão da logística aí, também a gente, também já pensando nos rivais, mas que os rivais fiquem atentos, né, porque, veja bem, eu não reclamo porque é Série D, não é Série E, é Série D, né, mas você, 24 horas antes do jogo, você passar praticamente 12 horas viajando no sábado para jogar no domingo, isso tem que ser revisto, né, os adversários que busquem porque não é fácil não. Essa viagem do alto de todos os times, quando fosse a Cametá, se o jogo era no domingo, tinha que sair na sexta-feira, que é muito mais justo, né, porque você sai 4 horas da manhã, aqui de Teresina, vamos chegar aproximadamente 4 horas da tarde lá em Cametá, né, para jogar no outro dia 4 horas da tarde. Mas, veja bem, é Série D, nós, logicamente, que o nosso comportamento tem que ser comportamento de Série D, tem que ter uma postura e um comportamento agressivo. E no futebol feminino, o Tiradentes está com foco total no Campeonato Brasileiro A3, já que um simples empate no jogo de volta pode classificar as tigresas para as oitavas de final. A Ladione Silva, de 34 anos, é o responsável pela equipe do Tiradentes nessa temporada de 2024. Com passagens pelo futebol maranhense, o treinador pegou o barco andando. Quando faltavam apenas 3 dias para a estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino, ele se apresentou ao amarelão da PM. Estava recentemente no Sampaio Corrêa, né, e é uma pessoa que veio para agregar muito ao Tiradentes, a gente sabe sim da história do Tiradentes, né, é fantástica, uma história, um peso enorme na camisa e a gente veio sim para dar nosso melhor, vestir essa camisa e fazer com que aqui dentro de campo e fora campo a gente consiga atingir todos os objetivos do clube. Apesar da correria, o técnico pegou um time praticamente montado, com uma base forte que veio desde o Campeonato Piauiense do ano passado. Foram poucos reforços com uma meia atacante Patrícia, que veio do Ceará, e as atacantes Aline e Joyce, ambas do Maranhão. Joyce, por exemplo, pode fazer sua estreia pelo Tiradentes neste segundo jogo contra o IAP. É uma experiência bem boa mesmo, para mim. As meninas são bem, como eu posso dizer, coletivas, bem unidas e é sempre bom trabalhar assim. A ansiedade mesmo é só porque a gente está indo em busca da classificação e vai ser o meu primeiro jogo, mas sobre o campeonato não tem muita ansiedade não. A gente já está com bem afinidade já, bem extrovertida já com a equipe. Já joguei com alguma das meninas também que está aqui, já joguei com umas três já e o professor, o técnico que eu já conhecia. Além de Joyce, outros três jogadores também aguardam pela estreia nesta temporada. As remanescentes Stephanie e Lusa, que foram campeãs com as tigresas no ano passado pelo estadual. E a veterana Silene, que está de volta ao Amarelão da PM. A gente pediu reforço e fomos atendidos logo a priori. Então já são reforços que já vestiram a camisa do Tiradentes, isso é muito importante para que possa ter uma identidade com o clube. Então as meninas que chegaram já chegaram sabendo da nossa metodologia de trabalho, então isso é muito importante. E o mais é se dedicar o máximo possível para sair com a vitória. O Tiradentes está na vantagem para esse segundo confronto contra o IAP. Apenas um empate é suficiente para a classificação inédita na competição. A gente precisa se classificar, né? Então a gente está trabalhando para isso, independente ou não do resultado lá de São Luís, a gente vem com uma proposta totalmente diferente, uma proposta de time vencedor, uma proposta de time que está jogando em casa, que tem que se impor. E a gente vai com toda a vontade, com toda a dedicação, colocar em prática tudo que está sendo trabalhado. A gente tinha uma preocupação com a questão física, hoje não mais, né? A gente conseguiu atingir todos os ápices físicos, né? E a gente vai com força total, né? Chegaram novos reforços, então o objetivo da gente é vencer, né? Então a gente vai em busca dessa vitória para a classificação. É um jogo muito importante, não só para mim, como para a minha equipe, para o time, né? Piauí, para a cidade de Piauí. Minha expectativa é sair com a classificação, dar meu máximo, porque é muito importante para a cidade daqui, né? Piauí. Minha primeira vez, esse ano fora do Maranhão. E a expectativa é essa, de sair com a classificação. Sei que a vantagem é muito elástica e nós estamos trabalhando já há duas semanas para ir em busca da classificação. Aqui vem a classificação no dia 29. Bom, gente, para rever nossas reportagens de hoje, vocês podem acessar o TVL App Play pelo site ou o nosso canal no YouTube. Vocês podem ainda acessar nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E mandar sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha de vocês, 8631333022. E por hoje é só, meu povo, o Esporte na Área fica por aqui, mas amanhã o programa está de volta para a gente curtir bastante. Boa quinta-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.